Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Redman e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como criar aí uma postagem no facebook, twitter, linkedin também funciona, com uma imagem onde a pessoa clica nela e é direcionada aí para algum determinado site exemplo eu tenho esta imagem aqui ó a imagem você pode editar ela em algum programa que você tenha que você tenha conhecimento por exemplo eu editei ela aqui no photoshop você pode colocar por exemplo clique aqui pra pessoa saber que ela está clicando vai ser direcionada apesar que quando você posta a imagem já aparece a mãozinha pra pessoa clicar aqui nesse site vou deixar na descrição do vídeo que é o n image nós temos aqui o logout em login você vai fazer aí o login vai se cadastrar no site com o seu e-mail gratuitamente e aqui nesta aba você vai clicar em browse files que é carregar arquivos vai selecionar a imagem que você quer que apareça na postagem a imagem já está selecionada e aqui embaixo a gente já vai tendo as informações bom mas eu quero que só apareça a imagem eu não quero que apareça nada de informação você pode vir aqui colocar um ponto e aí fica bem discreto a não mas eu quero que apareça alguma informação a ali embaixo né você pode colocar o título do vídeo você pode colocar do que se trata o vídeo ou do que se trata o site né que você vai direcionar e vai aparecendo tudo aqui a pré visualização mas no meu caso eu quero que não apareça nada disso né a url é onde você vai selecionar o site que quando a pessoa clicar na imagem ela vai ser direcionada então por exemplo eu quero que vá para este site aqui então eu vou vir aqui na aba url e vou colocar o site aqui você vai selecionar o tamanho da imagem se ela é larga que é o meu caso eu quero que a imagem fique grande se você selecionar e se você selecionar small ela vai ficar pequena e as informações vão ficar aqui tudo do lado aí você pode colocar toda a descrição do vídeo aqui e vai preenchendo este campo aqui né aí você vai clicar em finish ele vai fazer aí o upload da foto aqui a gente pode observar que tem twitter facebook e linkedin então por aqui você já pode direcionar a sua postagem mas teria que você logar aí nas redes sociais mas eu vou apenas copiar aqui ou selecionar tudo clicar com direito e copiar e no facebook você vai colar né lembrando que quando você cola url personalizada já faz aí a imagem você pode apagar a parte de cima publicar e olha como ficou já aparece a mãozinha aqui com a foto e se eu clicar aqui ó vai direcionar para o site aonde eu coloquei aí a imagem então é isso gente se você gostou do vídeo dá um like curta compartilha e ajuda esse canal aí que está apenas começando um abraço e até mais e aí